A chuva bateu na telha, rolou e caiu no chão Misturou-se com meu pranto e inundou meu coração Chuva grossa de saudade, enchente de solidão Tô mergulhado de amor, oceano da paixão Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estamos trazendo pra vocês a videoaula da música Águas de Minha Saudade Música de Paulo e Paulino Mas eu fiz numa versão de um forró, né? Pra ficar uma versão mais atualizada de agora, né? Ficar uma versão bem legal, né? Você pode aprender essa música muito fácil, ok? Então vamos à videoaula de hoje Então a videoaula dessa música começa aqui É no todo em Mi maior, né? Original, ela é em Fá sustenido Então eu baixei, ela podia fazer em Fá Mas vou fazer ela em Mi Porque ela fica mais fácil de cantar Mais fácil de tocar, né? Então em Mi fica mais fácil Nossas videoaulas sempre a gente traz uma pegada mais fácil Pra você fazer, né? Pra você não... Pra ficar mais fácil A ideia não é deixar o vídeo difícil É deixar o vídeo fácil, tá? Então o Mi fica bem mais fácil, né? Um tom abaixo, não tem problema Eu tô usando aqui um órgão Que é do próprio teclado mesmo, tá? E tô usando um acordeão Acordeão também do próprio teclado Isso não é sample, tá? Isso do próprio teclado Então eu vou passar pra vocês qual que eu tô usando aqui, ó Ah, tá aqui O órgão eu estou usando, né? Você entra aqui no banco de órgãos, né? Aqui eu tô com um SX600 Claro, no teclado às vezes seja diferente Mas aqui Entro no banco dos órgãos aqui, né? Tenho P1, P2, P3, P4, P5, né? Tenho Jazz Classe Jazz Classe Jazz Pode ser outros também, né? Não precisa ser igual, né? Eu até acho que quando a gente toca ao vivo A gente não tem que fazer tão Querer fazer tão cópia, tão igual Sempre tem que... Eu gosto de ouvir a música Um som ao vivo Que seja um pouquinho diferente O som, de repente, um timbre um pouquinho diferente Eu acho mais bonito, né? Se é pra ser tão igualzinho, né? Aí eu vou ouvir a música original Então, claro Sempre puxando No mais parecido, né? Mas, ok Tá? Vamos lá Órgão Então é esse órgão aqui E o acordeão que eu tô usando aqui É do próprio teclado mesmo, né? Eu tenho um SG-600 Ou no P3 aqui, né? Acordeão Bass Aí segue Ok? Eu salvei aqui um órgão E aqui o acordeão Então fica fácil de fazer a troca E o ritmo Esse sim O ritmo do nosso PEC 2024 O ritmo sambilhado Com baixo mais trabalhado, né? Um forrózinho bem bacana Então, realmente, eu tô fazendo um ritmo de forró Porque, geralmente As pessoas... Original Ele não é esse ritmo, né? Ele tem um ritmo diferente Mas eu gosto dessa pegada Descer nesse estilo aqui Tá ok? Então, começando aqui Aqui Nessa tecla aqui Aí Muda pro acordeão Música 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 E a finalização Música E entracantando E aí, segue só a parte cantada. Depois, no meio, lá, ele só faz aquela... Só repete essas partezinhas no meio e... Depois, no meio, repete a primeira introdução normal e assim por diante, né? Bem fácil de fazer. Mão esquerda não tem muito segredo, tá? Eu sou em Mi. Vou pro Lá. Aí, mudo aqui. E pode até usar esse botão aqui do teclado, que ele é aquele... Ele faz aquele efeito ali, né? Então, teoricamente, você viu ali as trocas, né? É Mi, Si e Lá. Essas três opções aqui. Ok? Então, é só praticar que dá pra pegar bem legal. Então, essa é a videoaula de hoje.